E o Grêmio joga daqui a pouco contra o esportivo e tem um compromisso, vencer para se classificar para as semifinais do gauchão e a noite pode ser de estreias no campo. Sem Kahneman que está com um pequeno edema ósseo no pé esquerdo, Renato também não poderá contar com o Patrick que foi baixa no treino. Sendo assim, algumas mudanças serão feitas na equipe e pode ter estreia em campo. Se eles vão ser aproveitados no próximo segundo ou não, quem vai me dar essa resposta são os jogadores, juntamente com o fisiologista e juntamente com o preparador físico. A grande dúvida é se Renato vai utilizar os novos reforços Thiago Neves e Diego Souza. Nos lugares de Kahneman e Patrick, o técnico devem pôr em campo Paulo Miranda e Tassiano. O lateral Orejuela, que já esteve no banco de reservas na última rodada, também pode fazer sua estreia com a camisa do tricolor. Vamos conversar com os departamentos lá, para saber das reais condições. Também não adianta nada a gente querer colocar um jogador para dentro do campo se ele ainda não está pronto. Grêmio e Esportivo se enfrentam a partir das 8 horas na Arena do Grêmio. A escalação saiu há pouco. Os novos contratados, o Diego Souza, o Thiago Neves e o Orejuela, que estão à disposição do técnico Renato, vão estar no banco. Legenda Adriana Zanotto